E aí, papai, o que o senhor fez aí? Foi a vaquinha? É. Dá um sorriso aí. De novo. O senhor fez essa vaquinha. Como é o nome dessa vaquinha, papai? Mansinha. Mansinha? Chama a vaquinha, chama ela, pai. Sim. A mansinha entra. Entra o pai ou a manca, mansinha. Que isso, papai. A vaquinha do senhor chama a mansinha, então? É. Ela tem algum bezerrinho, tem não, né? Tem. Como é o nome dele? Machão. Machão? O que é isso? É o bezerro macho, velho. É o bezerro macho, né? Mansinha, mansinha. Chama a mansinha, vai. Mansinha e mansão, tá até igual. Que isso, papai. Parabéns pro senhor, tá? Dá outro sorriso aí. O papai acabou de fazer uma vaquinha agora, chama a mansinha. Tá rindo igual o Cercinha, antigamente, ó. Mesma coisa. É isso aí. Como? Aham. Pode guardar? Pode. Tchau.